Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora nós vamos aprender outro nó, lembrando que nós estamos aqui trabalhando, desenvolvendo, exercitando a nossa coordenação motora fina, essa habilidade de fazer coisas manuais, delicadas, coisas que requerem uma precisão maior, e também nós estamos exercitando a nossa memória, por exemplo, vocês aprenderam a fazer o nó anterior, vocês memorizaram como fazer o nó direito, vocês vão memorizar o nome, né, então vocês fizeram o nó direito e agora nós vamos fazer o nó torto, o nó que não é direito, esse nó, ele parece muito com o nó direito, mas a gente vai ver, porque na verdade ele é o erro do nó direito, então como se eu fosse fazer o nó direito da forma errada, e ele não é muito bom, mas ele pode ser usado também em alguns casos, lembrando que o nó, além de ensinar, de estimular a nossa coordenação motora, nossa atenção, nossa imaginação também, memória, ele tem várias, várias formas de ser bastante útil, né, você pode precisar um dia e você saber fazer um nó, vai ser muito, muito bom. Então, o nó esquerdo, como eu falei para vocês, lembra como começa igual ao nó direito, eu tenho as duas pontas aqui de uma corda, que eu vou unir, né, eu vou unir uma corda na outra, e aí eu vou cruzar primeiro, né, essa corda aqui, e aí eu escolho que uma das duas pernas, ou que está por cima ou que está por baixo, eu vou escolher que está por cima, certo? Então essa aqui está por cima, vai dar uma volta completa na outra aqui, ela vai trançar na outra, certo? E agora, as duas pontas vão cruzar também, vão cruzar novamente, e aí lembra, a que está por cima, no nó direito, ela vai continuar por cima, agora no nó torto, no nó que chama, o nó esquerdo, o nó torto, ela já vai passar por baixo, o contrário, né, então olha bem, aqui ela está por cima, aqui ela está por cima, ela começou por cima, na outra, no outro cruzamento, no outro cruzamento, ela vai por baixo, tá? Por isso que esse é o nó torto, e aí quando eu fechar aqui, ó, ele vai ficar assim, qual o problema do nó torto? Esse aqui, ó, ele pode, tá vendo? Ele vai correndo, ele não fica lá naquele ponto onde você deixou, ele pode correr, pode talvez até soltar, aí depois que ele prende, também é difícil de tirar, o nó direito não, o nó direito vai ficar lá naquele ponto que você, é, que você colocou, né, as duas pontas, que você cruzou as duas pontas, aqui é difícil de abrir, mas ele, ele abre, se apertar muito, talvez não abra, certo? Então, aqui, ó, vou fazer pra vocês o nó direito de novo, só pra vocês lembrarem, a perna que está por cima, continua por cima, ou então, se ela estivesse por baixo, continuava por baixo, quando eu fechar aqui, ó, ele não corre, viu? Ele não corre mais, o nó direito, e hoje a gente aprendeu o nó esquerdo. É isso aí, gente, obrigado, hein? Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?